Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe o tutorial desse poncho, ele é bem simples e fácil de fazer. A ideia é ser uma peça que você possa jogar por cima de um blusco de frio, então é uma peça de soproposição. E além de te manter aquecida, você vai ficar super estilosa, ao menos eu achei super estiloso esse modelo. Eu espero que vocês gostem desse tutorial, ele é bem fácil de ser feito, vocês podem utilizar a lã que vocês quiserem. Aqui eu usei uma lã, o veludo molhado, ele é bem lã, mas vocês podem utilizar a lã que vocês preferirem. E vai ficar bem estilosa desse jeitinho aqui, então bora lá para esse tutorial. E já vai deixando o seu like, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E vamos lá aprender a fazer esse tal. Para perfeccionar o meu poncho, eu utilizei essa lã veludo molhado na cor 844. Para fazer aqui o tutorial, o padrão de pontos que eu vou ensinar para vocês, eu vou utilizar a moulay. Eu achei mais fácil de vocês conseguirem visualizar os pontos com essa linha, com essa lã na verdade, do que com o veludo molhado. Então por isso que eu vou usar isso daqui. Mas vocês podem utilizar a lã que vocês quiserem para poder confeccionar essa peça. Eu utilizei uns 6, 7 novelas, 6 e meio mesmo, uns 6 novelas inteiros e uns 7 novelas em um pouquinho só para confeccionar o meu poncho no veludo molhado. E a agulha, gente, eu recomendo que vocês utilizem uma bem maior do que a recomendada em relação à linha que vocês estiverem utilizando. Por exemplo, no veludo molhado, o recomendado é a de 4 e aí eu utilizei a número 7, porque eu acho que fica mais fluida a peça no corpo quando a gente utiliza uma agulha maior. Mas se vocês quiserem utilizar a agulha de acordo com o que o rótulo da lã que vocês for utilizar, pedem, fiquem à vontade. E aí, antes da gente começar, antes de eu mostrar para vocês o padrão de pontos, eu quero mostrar mais ou menos como que essa peça funciona. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um desenho aqui bem churuca, só para vocês conseguirem entender. Aqui, gente, é a altura da nossa peça, ou seja, o tamanho que vocês quiserem. Vamos supor que aqui é o pescoço, e aí vocês vão confeccionar essa peça até onde vocês querem que ela vá. Vocês podem ir colocando no corpo, experimentando no corpo para ver o tamanho que vai ficar legal para vocês, ou senão vocês podem tirar a medida do pescoço, do ombro, até a altura que vocês vão querer a peça. E aqui, essa parte aqui é a parte dos braços. E aí, depois que a gente fizer, eu vou mostrar para vocês o padrão de pontos que a gente vai fazer até alcançar a altura que a gente deseja. E depois a gente vai fazer as laterais, que é a parte do braço. E aí, vocês também podem experimentar no corpo e ver até onde vocês querem que vá, a parte da lateral, para cobrir o braço. Ou senão, vocês também podem tirar a medida do braço de vocês, porque aí vocês vão confeccionando a quantidade de carreiras até atingir os centímetros que vocês tiraram. E também vocês podem medir o ombro, ou senão, como eu comentei, ir colocando no corpo e experimentando. Essa peça, ela é bem solda, ela é bem grande, digamos assim. Então, é isso. É esses recados que eu tive para passar para vocês, e agora vamos para os pontos. Deixa eu pegar aqui. A gente vai começar com a nossa laçada inicial. A gente vai começar com a nossa laçada inicial. E vamos fazer aqui, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui tá o meu ponto inicial. E vamos fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vamos lá. Pronto. Agora, nós iremos subir três correntinhas, que vai servir como o nosso primeiro ponto alto. Fica assim. E aqui dentro do círculo, vocês veem que a gente formou um círculo. Aqui dentro desse círculo, aqui, nós iremos colocar dois pontos altos. Então, agora, nós iremos. Então, nós ficamos aqui com três pontos altos, tá? As três correntinhas que a gente subiu, que serviu como um ponto alto. E os dois pontos altos que nós colocamos dentro do círculo. E agora, nós iremos fazer uma correntinha de separação. E vamos fazer mais três pontos altos aqui dentro desse círculo. Então, primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Ficando desse jeitinho aqui, dessa forma. Vai ficar assim. Aí, agora, a gente vai virar a nossa peça. Então, a gente tá assim. Vamos virar. E fazer aqui três pontos altos. Fica assim. Aqui nesse primeiro ponto... Nesse primeiro ponto, nós vamos colocar dois pontos altos. Vamos colocar dois pontos altos nesse mesmo pontinho aqui. Então, fiz o meu primeiro. Agora, vamos fazer mais... E ficando com três pontos altos. Agora, nós vamos dar... Fazer uma correntinha. E aqui dentro desse espacinho aqui, dessa correntinha de baixo que a gente tinha feito, nós vamos fazer um leque. Então, vamos colocar três correntinhas. Três correntinhas não, gente. Três pontos altos, desculpa. Três pontos altos. Então, fiz aqui três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. E nesse mesmo local, vou fazer mais três pontos altos. E aqui dentro, a gente formou um leque. Tão vendo? Agora, a gente faz uma correntinha de separação. E aqui, olha, a gente vai pegar na terceira correntinha. Então, aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha. E vamos fazer três pontos altos juntos nessa correntinha. E aí, ficou assim. Certo? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, nós estamos assim. Vamos virar o nosso trabalho. E fazer aqui três correntinhas. Nesse primeiro ponto aqui. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, nós vamos colocar dois pontos altos. Porque essas correntinhas que nós subimos, já tá servindo como um ponto alto. Então, quando a gente faz dois pontos altos aqui, é como se tivesse três pontos altos juntos. Entendeu? Aí, fica assim. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos ir aqui nesse espaço. Nesse espaço aqui, que é a correntinha que a gente fez da segunda carreira. E vamos colocar três pontos altos. Essa parte aqui não é a do leque, tá gente? A do leque tá aqui. A gente já vai chegar lá. Então, aqui, fica três pontos altos. Somente. Fica assim. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de separação. Agora sim, a gente vai chegar aqui no leque e fazer outro leque. Então, a gente tem aqui o espacinho desse leque e vamos fazer mais um leque. Então, vai ser três correntinhas. Gente, eu tô invocada com correntinha. Então, vai ser três pontos altos. Uma correntinha de separação. Mais três pontos altos no mesmo lugar. E aí, ficou desse jeito. Então, aqui a gente já tem o nosso segundo leque. Agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha de separação. Vamos nesse espacinho e colocar três pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de separação. E vamos contar aqui novamente. Uma, duas, três. Na terceira correntinha e colocar três pontos altos juntos. Pronto. Então, ficou dessa forma. Então, gente, é isso daqui. Esse é o padrão de pontos que vocês vão utilizar pra confeccionar a peça. É somente isso. Não vai ter nenhuma mudança. É só essa repetição. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez pra vocês não ficarem com dúvida. Mas vai ser sempre isso. Três correntinhas. Três correntinhas, não. Gente, eu não sei por que que eu tô invocada com correntinha. Vai ser três pontos altos numa correntinha de separação. Mais três pontos altos. Um leque. Depois, uma correntinha de separação. Três pontos altos numa correntinha de separação. Três pontos altos pra finalizar. Aí, aqui, ó. A gente tinha começado, mas... Vou fazer aqui, novamente, pra vocês verem. Quando a gente finaliza com os três pontos altos na última correntinha, a gente vai... A gente vira o nosso trabalho e sobe três correntinhas. No primeiro ponto, nesse primeiro ponto, a gente faz dois pontos altos. Porque aí é como se tivesse três pontos altos juntos. Porque as correntinhas estão servindo como um ponto alto. E aí, vocês vão fazer isso. Fez as três. Uma correntinha de separação. Nesse espaço, sempre que tiver os espaços, a gente faz três pontos altos. Sempre com uma correntinha de separação. Então, a gente vai fazer aqui as correntinhas de separação. De separação. Fez aqui três pontos altos. Uma correntinha de separação. Três pontos altos. Quando chega no leque, a gente faz leque. Então, sempre que chegar no leque, faz leque. Sempre que tiver os espacinhos, três pontos altos com uma correntinha de separação. Entendeu? Então, a gente já fez aqui a nossa correntinha. Então, três pontos altos. Nossa correntinha de separação. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação. Chegou a vez do leque. Vamos fazer outro leque. Uma correntinha de separação. Vem aqui no espacinho, três pontos altos. Faz uma correntinha de separação. No espacinho, três pontos altos. Tinha de separação. Aí, conta aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha aqui, a gente vai fazer três pontos altos juntos. Então, a gente sempre vai finalizar com três pontos altos juntos. Somente isso. Então, recapitulando. Aonde tiver os espacinhos, a gente coloca três pontos altos. Uma correntinha de separação. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Aonde tem leque, a gente coloca o nosso leque. Finalizar com três pontos altos na última correntinha. Aí, a gente vai virar o nosso trabalho. E vai fazer aqui três correntinhas. Vai fazer três correntinhas. Nesse primeiro ponto aqui, nós vamos colocar dois pontos altos juntos. Fica aí as três correntinhas e vai estar servindo como ponto alto. Então, nós fizemos aqui três pontos altos. Então, a gente sempre vai finalizar com três pontos altos e iniciar com três pontos altos. Nos espacinhos, a gente vai colocar sempre três pontos altos com uma correntinha de separação. Quando for leque, a gente faz leque. Entendeu? Então, somente isso. E aí, vocês vão fazendo isso até chegar na quantidade de carreiras que vocês vão querer pra peça de vocês. Para fazer a minha peça, eu fiz 25 carreiras. Foi o que eu achei que ficou legal. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem. Como eu disse, mede com a fita métrica a altura que vocês vão querer. Porque aí vocês vão saber, ter uma noção da quantidade de carreiras. Ou senão, vocês vão só experimentando no corpo mesmo pra ver até onde vocês acham que vai ficar legal. Então, é isso. E aí, feito essas carreiras, eu volto com vocês pra mostrar como que vai ser a lateral. Aqui, como eu estou fazendo só uma amostra, vai ficar pequenininha assim mesmo. Depois que vocês terminarem de fazer as carreiras de vocês, já podem cortar a linha. E vai ficar nesse formato assim. Agora, nós iremos trabalhar na lateral. Aqui, o que nós fizemos foi o comprimento. Agora, a gente vai trabalhar na lateral, que é onde vai ficar o braço. Então, nós vamos começar aqui, nessa ponta desse V. E vamos fazer carreiras de ida e volta desse lado. E a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos desse lado, nós iremos fazer do outro lado. Então, vamos posicionar nossa peça assim. Pega a linha de vocês. Pra gente começar. Eu vou subir quatro correntinhas. Após subir as quatro correntinhas. Vamos aqui, nesse espaço, e colocar três pontos altos. A gente vai fazer aqui, o que nós já estamos acostumados a fazer nessa peça. Três pontos altos em cada espacinho, separados por uma correntinha. Então, após fazer os três pontos altos, faz uma correntinha, vai para o próximo espaço, e faz três pontos altos. Já chegando no final, olha só, coloquei três pontos altos em cada um dos espacinhos, separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, nós vamos colocar três pontos altos na terceira, no terceiro ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Essa é a primeira carreira da nossa lateral. Vamos subir três correntinhas. Vira o trabalho. Agora, nessa segunda carreira, nós iremos fazer um aumento. Essas três correntinhas que nós subimos, estão equivalendo a um ponto alto. Vamos colocar mais dois pontos altos aqui nesse começo. Nesse primeiro ponto, nós já temos um ponto alto em cima, que são essas três correntinhas. Vamos colocar mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos juntos. Então, um, dois. Uma correntinha de separação. E segue colocando três pontos altos em cada um desses espaços. Quando chegar aqui, nessa voltinha, eu mostro pra vocês como deve ser. Já coloquei aqui os três pontos altos em cada um dos espacinhos, separados por uma correntinha. Chegando aqui na parte final, sem dar nenhuma correntinha de separação, nós iremos colocar a nossa agulha na terceira, no terceiro ponto alto, e fazer um ponto alto em cima. E vai ficar assim. Vamos subir aqui quatro correntinhas. Virar o nosso trabalho. No próximo espacinho, pulando esse espaço, no próximo, três pontos altos. Uma correntinha de separação, três pontos altos no outro espaço, no próximo, no próximo, tal, que a gente já vem fazendo em repetição. Estou passando mais rapidinho aqui essa parte, porque é a repetição do que nós já fizemos na peça toda. Três pontos altos em cada um dos espaços, separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, vai ser aquilo que nós fizemos antes. Vamos colocar três pontos altos no último ponto alto. Está ficando desta forma. Agora, vamos subir aqui quatro correntinhas. Virar a nossa peça. Aqui, nós não vamos colocar mais aumento. Lembra que, nas outras duas carreiras, nós colocamos aumento no começo? Não vamos fazer isso mais. Agora, as próximas carreiras serão assim. Quatro correntinhas. Vem para o próximo espaço. E faz três pontos altos. Uma correntinha de separação, três pontos altos no próximo espaço. Aquela repetição que já estamos fazendo. Chegando no final da peça, sem dar nenhuma correntinha de separação, nós vamos colocar um ponto alto no terceiro ponto. Para ficar desse jeito. Essa base reta aqui vai ficar retinho. Assim. As próximas carreiras serão desse jeitinho. Até chegar na quantidade de carreiras que você quiser para a sua lateral. Como eu disse para vocês no início, vocês podem experimentando no corpo de vocês. Ou tirar a medida do braço. Para vocês saberem quantas carreiras vocês vão precisar para a peça de vocês. Aí, vocês já vão poder cortar a linha. Depois que terminar de fazer todas as carreiras. E a mesma coisa que a gente fez desse lado. Tão vendo que nós fizemos aumentos para essa lateral. A mesma quantidade de carreiras que nós fizemos para esse lado. Nós vamos fazer para esse outro lado. A mesma coisa, gente. A mesma repetição. A mesma coisinha que a gente fez aqui, a gente faz aqui. Certo? Eu vou pegar minha peça para vocês verem como que ela vai ficar. Porque isso aqui é só uma amostra para vocês entenderem o padrão de pontos. E agora eu vou pegar minha peça para vocês entenderem como que vai ficar no final. Aí, gente. A minha peça ficou assim. Aqui é onde chega mais perto para ver se vocês conseguem visualizar. Aqui é onde estão os pontos... O ponto leque. Por isso que eu não quis trabalhar com essa linha para ensinar para vocês. Porque era bem difícil de ver. Mas aqui, ó. Tá vendo? Tá o leque. Então, aqui tá o meio dessa peça. Aqui foram as carreiras do comprimento. Certo? E aqui, ó. É a lateral. Quando você abre assim. Tá desse jeito. E aí, conforme você vai fazendo a quantidade de carreiras necessárias para você colocar em cima do seu corpo. Vai ficando nesse formato aqui. Deixa eu distanciar para vocês usarem melhor. Deixa eu arrumar aqui porque o peça está meio torto, né? Mas é assim mesmo. É uma peça bem simplesinha. Para você jogar em cima do seu corpo, assim, nesse período de frio. Fica bem legal. Você coloca uma blusa de frio e joga isso aqui em cima do corpo. Fica bem bonito. E aqui eu fiz 27 carreiras. Tanto para essa lateral como para outra lateral. Então, aqui como tá o meio, eu falei para vocês. Aí aqui tem essas... Tem 27 carreiras aqui dessa lateral. E 27 carreiras dessa lateral. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. É bem simples. Bem rápido de fazer. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu tento auxiliar. Mas é isso. Aquele padrãozinho que eu mostrei para vocês. É isso daqui. Vai ficar desta forma a peça de vocês. E aí, vocês podem incrementar da forma como vocês quiserem. Da forma como vocês acharem melhor. Do que fazer uma peça bem simples para esse período de inverno. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. E ativem as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. Até mais. E aí E aí E aí